Fala, rapaziada! Mais um vídeo do canal e quando a gente tem o Juninho como convidado, a gente tem que transformar um mês em mês do Juninho. Então o Juninho merece, o Juninho já roubou o meu posto aqui em Sorocaba, ele já é o rei de Sorocaba, ele já comanda tudo aqui. Brunão, bom demais ter você aqui de novo, obrigado, sempre bem-vindo, meu irmão. Juninho, mais uma vez aqui, o novo rei de Sorocaba, deixa eu pôr a coroa aqui, o rei de Sorocaba. Mentira. Ó, deixa eu contar uma história disso aí, tomar resenha rapidão. Mano, aqui tá sendo ruim pra mim no quesito economizar dinheiro, porque esse cara aqui, ele manda em tudo aqui, né? Aí eu vou nos lugares bons, às vezes eu falo assim, ó, pro produtor, pro assessor, eu vou ver lá se faz parceria, vai fazer parceria como você já faz com o cara, aí eu não como de graça em nenhum lugar, eu pago em tudo, porque é tudo. Eu sou seu assessor, pô. Os caras pensam, não, mas Juninho, mas pô, não é pra que o Falcão, né? Então, acho que não vai dar. Juninho, sempre bom ter você aqui no canal, semana passada eu levei a melhor, e agora nós viemos numa área que eu sei que você comanda também. Não, ali é cara direto. Põe de novo, gente, eu gostei tanto daquele lance, põe de novo aquela Falcão. E a letra dele é o tubo! Juninho, hoje é bicicleta, no seu habitat, você dá bicicleta melhor que eu. Não, para de mentir, é mentira, mano. Cada bicicleta que eu dou, eu levanto assim. Não, você é o cara que melhor da bicicleta e não é puxar saco, você sabe disso. Para, cara. Dá sim, ele vai, vocês vão ver, não adianta, já sabe que dá. Não. Você dá na quadra, quem dá na quadra, dá até no caco de vidro embaixo, consegue. Brunão, para ser justo, do pênalti, tá bom? A gente vai ficar meio aqui para dominar, que sempre ela vem para frente e do pênalti. Nós vamos fazer quatro, 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 quatro. Mesma coisa a pontuação, oito para cada. Se você conseguir pegar três, você paga o almoço. Eu pago o almoço para você, se você conseguir, olha o que eu estou falando, de oito bicicletas, você pegar três, você ver como é que ele vai dar a bike, você vai ver. Você paga o almoço? Eu pago. E se você pegar quatro do Juninho e eu ganhar, eu pago dois. Brunão, bora, bem-vindo. Quem começa? Você. Você tem certeza? Não, vai eu, vai. Ele vai, esse aqui. O outro desafio lá, quem não viu, quem não assistiu, vai lá assistir, foi muito da hora. Eu esperava, assim, que eu desse um pouco mais de trabalho. Deu até um certo ponto, depois eu vacalei. Só que esse aqui, eu já estou, tipo assim, se eu empatar, é uma vitória. Bora, vai. Que isso. Começar bem assim. Que golaço, velho. Agora, agora, a primeira saia, assim, não foi tão bonita, mas foi gol, isso que importa? É isso que importa. Agora você vai ver. Não! Duas e um gol. Azulzinha? Bora, bora. Vai essa. Vamos fazer uma graça. Valeu. Ah, não. Três e um. Não quero saber. Ah! Olha, eu estou falando sério, eu estou confiante. Nas outras, nas outras quatro, é bom você fazer bastante, porque nas outras eu vou dominar e bater, você vai ver. Você foi bem, você foi bem. Vai. Ih, caramba. Eita, 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 eita. Ah, não. O que é isso? Isso! Boa! Fiquei de lado. 3 e 2. Fiquei de lado. Virei aqui, ó. Bola ruim, né? Vai, última, hein? Última! Pega, Bruno! Bola atrás e te amo! A bola fez curva! Eu me exalto mesmo, a bola fez curva! A bola saiu do gol! Eu tô falando sério! Põe nessa câmera aqui, a bola tava no canto, a bola saiu pra tábria no caminho. Ele chutou, você fez bola cobra, de bike. Você vai ver na câmera depois! Eu me exalto mesmo! Eu tava assim, ó. Eu tava já tipo gol, a bola fez assim. Bruno, é isso aí, Bruno. Sorte, tem que ter sorte. 2 a 2. 2 a 2. E agora? Em vez de ser 4 seguidas, 2 e 2? 2 e 2. Ficadinha? Quer que vou primeiro? Eu vou primeiro. Você vai? Boa! Ai meu Deus! Ai! 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 Não viarra! Não quero saber! Não! 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 Então vai! Boa, Bruno! Não! Quero saber qual foi a sua maior dificuldade quando você chegou. O que você achava que era e você chegou a que era completamente diferente? Um ponto específico. Cara, posso falar dois? Porque é muito dois. Pode falar dois. Um, físico. A parte física é assim, muito mais do que eu... Eu já imaginava ser muito forte. É mais do que eu imagino. Sim. É muito forte. Então o complemento muscular com cardio... Tudo. Tudo tem um porquê. Tudo, tudo, tudo. Tipo assim, é muito forte, sabe? Até você condicionar, nossa, muito. E a outra parada é... Como o jogador de campo tem que definir rápido. Sim. É muito diferente de society e futsal. Não, futsal bastante. Só que tipo... Outro tipo de definição. Você pega menos na bola, é. Por exemplo assim... Você tem que ser assertivo. Eu pego na área. Às vezes você tá olhando o cara jogar, você imagina que ele pode ir... Pum! Pá! Não sei o que lá. Virar, bater... Já... Já era. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Principalmente atacante, né? Na posição. Sim. Enrolou, chega a 30, cara. E uma pergunta específica, Juninho. Quando você veio, você já veio com uma posição que você imaginava. Até porque o treinador também tem a relação sua e seu pai. Ou durante os treinamentos você mudou ou não? Era o que você pensava? Não, era o que eu pensava. Eu, depois de um tempo, no campão, campão, eu jogo de atacante. Ou segundo atacante ou centroavante mesmo. Que era o que eu tava fazendo. Famoso 9, né? Bruno, e como é que foi receber o Juninho aqui? A gente sabe, eu conheço ele pessoalmente. Às vezes na internet ele gosta de criar um personagem que não é ele. Criam. Não, é um personagem que é legal. Por isso que ele é um sucesso e eu conheço ele pessoalmente. Eu sei o tão moleque do bem que ele é. E eu acompanho as redes sociais, ele dá moral pra vocês todos. Vocês também esperavam uma coisa e era outra? Vocês já sabiam que ele era um moleque do bem? Como é que é a relação dele do dia a dia? Ah, ele... Eu já conheci ele num jogo lá em Londrina. Fiquei conversando com ele. É um moleque do bem, moleque muito bom. Tava determinado, chegou bem determinado a... Não veio só pra fazer série. Ele veio determinado a... Não, não. Ele veio determinado a melhorar. Ele sabia o que ele precisava melhorar. Sentiu um pouco no começo, mas... Normal. Chegou, evoluiu rápido. Acho que vai agregar. Na sequência vai agregar. Que bom, que bom. Bruno, agora você só precisa agregar e deixar eu ganhar. Não. Vai! Mas não valeu, sem mancada. Você sabe por que não valeu. Eu deixei só pra ficar legal no vídeo, mas a galera sabe que não valeu. Por quê? Porque pingou antes. É mais difícil. Não, muito mais fácil, você sabe. Não dá pra dar chance assim. Gente, esse é o Juninho e ninguém muda. Não. Então ele esperou, se eu erro ele não ia falar nada. Óbvio que ele não ia falar nada. Mas tá tudo certo. Não tem problema. Eu já tava esperando. Como que você sabe, né? Você nem faz essas coisas também, né? Você não faz, né? Vai. É sério, é sério. É sério. Ó. Aí. Aí. Tá vendo como mudou? Bora, Bruno. Agora é tua, Bruno. Agora é tua, Bruno. É tua, Bruno. Vai. Bora, Bruno. Bora, vai. Ai. Se eu fizer empato? Se eu fizer, você empata. Ô, louco. Se eu fizer, você empata. Sério? Sério. Se eu fizer empato? Se eu fizer, você empata. Você empata. Uh. Nossa. A minha é mais resultado. Que a bicicleta pro chão no campo, é quase impossível pro goleiro. Por isso que eu sempre faço isso aqui. Sabe qual que é? Mas essa quando você pega seco, quando ele vai se mexer, a bola já entrou. Não, mas a minha não é resultado. A minha é tipo assim. Eu dou a bike. Eu nem sei pra onde vai. Sério? É sorte. Se empatar, eu ganho. Se empatar, a gente vê. Não, se empatar, eu ganho. Eu falei antes que empate era meu. Se empatar, você ganha. Pega a bola laranja. Vai. Atenção, Bruno. Pô, Bruno. Se eu fizer, eu ganho. Não esquece. Tá. Um chute já foi. Bruno. Atenção, Bruno. Boa, Bruno. A vitória é minha, eu não quero nem saber. Ganhei! Ganhei! Obrigado, meu! A vitória é sua? Obrigado! Ganhamos! Tudo bem. Eu falei antes, ninguém mandou eu abrir mais isso. São Pinto. É o Juninho, né? Ele vai manipular pra ele ganhar. Não, o empate é meu. É verdade. Empate é meu, empate é meu. Deixa eu ganhar uma. Nem vamos dar mais bicicleta, nada? Acabou? Acabou então. Acabou. O resultado acabou. O empate é seu. Se você quiser mais um... Continuar o desafio... Vamos pro desafio da travessão, então. Então pode ser. Fechou? Fechou. Brunão, obrigado, irmão. Você pegou essas duas aí. Você não vem mais, tá? Imagina, obrigado, Brunão. Eu agradeço. Brunão, passa sua rede social pra rapaziada. Instagram é brunohenrique00dline. Boa. Segue o Brunão. Segue o Instagram do São Bento, também agradeceu o São Bento. E o Juninho, ele conseguiu ganhar sem ter ganho. Sem ter ganho. Então o desafio tá um a um. Tá um a um. Esse empate era seu? Esse empate era meu. Até semana que vem. Não preciso falar que é empate. É a minha vitória. Foi a minha vitória. Foi da mole, ninguém mandou. Eu não gosto de perder. Fui!